E estamos de volta em Songs of Six, onde estamos aqui com o nosso querido Império Humano da Cratésia, com os cofres cheios. A riqueza chegou, tá? A grana agora entrou daquele jeito, estamos com quase 3 milhões de denários no nosso caixa, o que tá atraindo aí, né, a atenção de bandidos, que a gente tá tendo que lidar. E temos aqui a senhora Madison Vimir, tá? Que é um plebeuco de 43 anos, servindo a sua graça como comerciante. Saúde, geral, excelente, peço resultado 80, altura 6.9, deus de sua família, Amnion. Inclusive, falando de deus das famílias e tudo mais, tá? É uma parada que a gente não fez. E, inclusive, eu tenho algumas ideias interessantes pra esse episódio, alguns testes que eu quero fazer com algumas mecânicas aqui, pra ver o quanto isso vai impactar. Porque, eu não sei se vocês repararam, mas até o momento a gente tá fazendo aqui o Império Supremacista Humano, né? Tanto que apenas cidadãos humanos são aceitos na nossa cidade, nenhuma outra raça, né? O que é muito mais tryhard, muito mais difícil, mas conseguimos, realmente conseguimos. Inclusive, estamos num momento em que a população está crescendo, estamos encaminhando, na verdade, pra 2 mil cidadãos tiranos escravos, né, que a gente tem. O que, inclusive, vai possibilitar a gente ter mais escravos, né? A gente tem 600 digas de passagem, sendo boa parte deles tilap de passagem e anão, né? Mas qual que é a ideia? Na parte aqui da religião, vamos dar uma olhada, porque eu realmente tô muito curioso. Assim como esperado, a gente tem, realmente, o Kratonismo, né? Que o Kraturismo, no caso, tem 520 fiéis. O segundo sendo o Arturismo, o Aturismo, na verdade. E o menos, né, louvado aqui é o Ximaturismo, né? Ximalorismo, na verdade. Que, no caso, faz sentido, porque é basicamente a tendência do natural dos humanos mesmo, né? Eles basicamente louvam todas as religiões, mas na proporção aqui tá bem certa desde o início do jogo, né? Dá pra ver claramente aqui em cima que não variou nada. Isso não quer dizer que a gente não consiga tentar influenciar. Durante uma época, eu tentei influenciar, tirando aqui, né, o acesso de uma classe pra louvar uma certa religião. E eu vou fazer esse teste de novo, tá? Eu vou tirar aqui pro que é menos louvado, né? O Ximaturismo aqui, que o Ximaturismo, na verdade. Esses nomes. E, no caso, eu vou tirar esse daqui justamente pra ver se, de alguma forma, eu consigo mudar essa proporção, tá? Eu não sei se isso vai acontecer, vai ter um impacto na felicidade, Mas não deve ser muito grande, porque a cidade, no final das contas, tá em 100%. Tá tudo muito bom. Agora, na parte de teste que eu quero fazer no mapa, é o seguinte. A gente tem um império de massas humanas, né? Como eu disse. E eu não sei se vocês já repararam, mas nas nossas cidades, tirando a capital, diferente da capital, que somente humanos podem ser cidadãos, a gente tem de tudo, né? Tanto que, na verdade, boa parte da população das nossas cidades tem humano também, mas é de outras raças. Inclusive, aqui, o humano, na verdade, é a quarta raça mais presente, né? São 211 humanos apenas. Sendo, por exemplo, boa parte de 302 tilapes, 276 cretônias, e tem até mais dos lagartos, né? Na verdade, mais dos lagartos não tem, não, né? 183 lagartinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer uma perseguição, exatamente, tá? Eu vou mandar perseguir uma espécie pra diminuir severamente o crescimento e reduzir a felicidade dela, em específico. Por que que eu vou fazer isso, tá? Aqui, ó, fazer esse edito tem um efeito global no seu reino inteiro. A raça afetada vai perder lealdade em todas as regiões. Cara, é um pouco complicado, né? Eu não pensei que ia refletir em todos os cantos. Mas não tem problema, porque no final das contas, esses lagartinhos aí que eu tô tentando afetar, né? Primeiro que eles são realmente a raça que mais me odeia, tá? Porque se engana quem pensa que são os tilapes. Na verdade, quem começou todo um processo pra fazer uma colisão contra mim, me acusou, ameaçou e tudo mais, foi esses caras, diga-se passagem. Que eram os caras que ficavam nas ilhas e, inclusive, tem um aqui, ó, que me odeia muito, assim, como o esperado deles, né? 1.318 negativos de relação e nunca foi boa, tá? Fiz conversa com eles, já tentei fazer um monte de coisa, mas nunca foi boa. Eles realmente me odeiam bastante. Então, eu vou acusar eles, tá? Foda-se. Vou acusar esses caras, isso vai fazer com que eles não fiquem mais presentes nas minhas cidades. Eu quero ver como é que... Por que que eu quero fazer esse teste, né? Por que que eu tô fazendo isso? Porque no final das contas, eu quero ver se a minha população vai diminuir ou não, tá? Então, eu vou acusar eles aqui também na cidade de Lunasbeck, porque pelo que eu tô observando, na verdade, ao invés da população diminuir, elas estão aumentando. Que coisa boa, né? Daria pra fazer um exílio ou fazer um massacre? Daria, mas vamos devagar, né? Porque eu não sei qual foi o seu impacto e o reflexo disso. Eu só sei que, obviamente, né? Os reinos que são desses caras vão ficar puto comigo. E assim começa uma jornada de decisões moralmente e eticamente incorretas e duvidosas e que, bem, o Império Humano talvez fosse fazer. Mas bora lá, galera. Voltando aqui pro foco do jogo, basicamente a gente vai fazer o seguinte, tá? Nosso próximo plano é basicamente emendar a nossa capital com o resto do reino, né? Porque a gente já tá ligado que depois da gente ter dominado Verdezinho, isso não foi o suficiente pra gente conectar a nossa capital com o resto e assim a gente usar a fronteira de todos os nossos territórios pra fazer tratado de comércio, por exemplo, né? E pra fazer isso não tem jeito. Eu vou ter que passar por cima de um dos caras aqui do lado, né? Que é o Strabble. Esses malucos aqui, eles são muito fortes, né? Eles têm um exército aqui de 2.500 de força e sem contar guarnição, tá? Então a gente poderia colocar aí 3, 4 mil de força. E pra fazer isso daí, pra eu conseguir enfrentar ele, não tem jeito, né? Eu vou ter que aprimorar muito meu exército. Meu exército tem 1.200 de força, tá? Uma das opções que eu tenho aqui pra fazer, e eu já estou fazendo de passagem, é produzir armadura de placa, tá? Eu estou produzindo bastante armadura de placa. Essas armaduras, elas estão sendo produzidas num ritmo legal. E eu vou começar a fazer uma conversão, né? Toda unidade de corpo a corpo que a gente tiver, vai utilizar essa armadura de placa. Então a gente vai atualizar aí os equipamentos com produção nacional, de passagem, e vamos ver qual vai ser o impacto na força. Mas primeiro, eu preciso de armazenar essas armaduras de placa. Eu só tenho 139 por enquanto armazenado. O que inclusive já é o suficiente pra fazer pelo menos um grupo utilizar armadura de placa, tá? O que eu acho que vai ser interessante pra ver ali qual vai ser a diferença na força. Aumentou um pouquinho já, né? Mas demora um tempinho até eles se estabilizarem. Porque eles nem botaram equipamento ainda. Agora, existe outro ponto também, tá? Que eu quero fazer aqui. Que é justamente o maquinário. Pra gente construir catapultas e armas de cerco. Eu não sei se vocês perceberam. Mas todas as vezes que a gente enfrentou inimigos que tinham arma de cerco, eles eram muito mais poderosos. Porque basicamente eles não precisam avançar, né? Eu até uso dessa estratégia, né? Com os arqueiros só fugindo ali, atirando e tudo mais. Mas com cerco é ainda pior. Porque os caras são forçados aí em cima do meu cerco. Senão eles vão levar porrada da catapulta até mandar parar. E mesmo eles destruíram o cerco, né? As catapultas. Mas ainda assim eu perco muito pouco, né? Eu só vou perder equipamento, material que eu produzo, né? Em grande quantidade de passagem. Eu estou nesse exato momento aqui já com 192 maquinários na reserva. Na reserva ali da cidade. E poucas pessoas, né? Poucos soldados que ficam lá operando a catapulta. Então é muito, muito, muito lucrativo, né? Vale muito a pena. Sendo assim, eu também vou fazer catapultos, tá? Então eu já vou começar a colocar aqui já umas catapultas. Inclusive eu vou precisar de móveis também. Ah, legal. Inclusive, na verdade, por que eu estou observando aqui, ó. Cada catapulta me exige 19 maquinários e 26 mobílias. Interessante. Não sabia disso exatamente. Vou colocar 5, tá? Isso não vai ter impacto na força por enquanto. Porque eu ainda preciso de fazer os estoques que vão armazenar esses produtos, né? Mas eu já vou começar a providenciar eles, tá? Assim como a oficina de ração vai aí fornecer comida para todo o exército que a gente vai precisar para atacar, né? Inclusive o meu exército não precisa aumentar em quantidade de soldados. Tem que aumentar em qualidade, tá? Vamos aprender a dizer. Mas eu também preciso de outros produtos, né? Eu preciso da cerveja, que inclusive eu vou ter o estoque, mas a gente não está conseguindo estocar porque eu não estou conseguindo entender nem a demanda interna. E olha que a minha cervejaria não é pequena. Ela está com bastante trabalhador. Está produzindo sem nenhum gargalo. A única coisa que talvez fosse interessante fazer aqui é melhorar a cervejaria e pegar uma pesquisa nova. Para falar a verdade, acho que vale muito a pena. Eu vou pegar ela aqui e já vou colocar. Minha produção vai subir de 374 para 465. Muito bom. Mas eu vou construir outra cervejaria também, tá? Não tem jeito. Eu vou ter que fazer outra. E além disso também, eu tenho que ter mobília, né? Mobília para caramba sobrando, tá? Não é pouca não. É muita coisa. Então... Eu vou ter que colocar outro depósito, né? Para o exército. Não tem jeito. Eu estou colocando ele bem na beirada da parede aqui, no muro, né? Está sendo meio que o meu setor militar, para falar a verdade. E eu já vou colocar ele bem aqui no cantinho, tá? Não preciso de... Isso é muito estresse, né? Vamos só colocar ele aqui assim, ó. Que já cabe tudo que eu preciso. Não preciso mais do que isso, não. Então, esse aqui eu já vou configurar para mobília, né? Sendo assim, já vou planejar aqui então, né? Uma segunda cervejaria. Possivelmente eu devo fazer mais uma carpintaria, tá? Porque apesar de eu ter, né? Aumentado o número de carpintarias, ter melhorado as carpintarias. Inclusive eu fiz essa carpintaria aqui, né? Que a gente está vendo aqui na nossa frente aqui. Que está produzindo da maneira mais eficiente possível aí os móveis e tudo mais. Mas, cara, a demanda é muito grande, tá? É enorme. É gigantesca. Só para vocês terem noção ali, ó. De manutenção. Na verdade, manutenção não, né? Vamos pegar aqui, sei lá. Eles estão consumindo, né? A mobília. Então, só para manter... Olha isso aqui. Só para manter todas as residências com mobília, né? No nível que eu coloquei, eu preciso de 6.228 mobílias, tá? No momento eles estão aí com 5.179. Isso porque por ano eles têm que renovar usando 1.300 mobílias. Então, é muita coisa, tá? É real muita coisa. E eu não acho que essas fábricas minhas de carpintaria vão dar conta da demanda para falar bem a verdade. Ou talvez dê. Mas eu vou esperar um pouquinho antes de decidir. De qualquer forma, cervejaria, ela sim eu preciso de uma outra. Até porque a gente acabou de inaugurar uma taverna gigantesca. Que também usa muita cerveja, como a gente pode ver aqui. Então, vamos arrumar essas paradas aí. Não vai ter time lapse nem nada. Talvez eu faça umas decorações aqui também. Dou uma urbanizada aqui e tudo mais, né? Para dar uma guinada aí. E vamos ir avaliando o impacto dessas nossas decisões que a gente fez hoje aí, tá? Se vai mudar aqui o negócio dos cultos religiosos. Se a gente de fato vai conseguir aí fazer os lagartinhos ir embora de uma vez por todas. E quem sabe a gente não aplique essa mesma decisão nas outras cidades. Para outras raças, inclusive. Talvez aqui os insectoides muito doidos. Que apesar de eu usá-los como soldado. Eles não gostam muito da gente também não, tá? Felizmente eles não vivem aqui perto. De qualquer forma, bora lá então. Vamos organizar isso daí. Vamos ver como é que vai ficar. E senhores, é o seguinte. Estamos aqui construindo a maior cervejaria e talvez a maior indústria que eu já fiz na cidade. Porque, cara, cerveja tem que fazer na escala. Grão a gente tem. Capacidade de armazenamento e logística também. Então, vou precisar para o exército também, né? E preciso de muito para atender a demanda interna. E quem você vai até vender, né? Então, já estou fazendo aqui uma cervejaria que vai contratar... Se eu não me engano, o número de funcionários está em 140, por aí. Está bem grande, né? Assim como a oficina de ração. Inclusive, vocês podem observar que o número de escravos subiu para 786, porque apareceu um escravagista agora. Eu estava com quase 3 milhões de grana no bolso. E eu comprei todo o estoque de anão que esses caras tinham. Detalhe. Vou comprar humano também. Vou comprar 200 humanos. Esses 200 humanos, eu vou emancipar eles, tá? Então, na hora que eles entrarem aqui, eu vou emancipar eles e eles vão virar cidadão. O problema é... Eu preciso de casa. Detalhe é... Eu não estou muito afim de ficar construindo muito mais casa para ocupar mais espaço, porque essa área está ficando muito grande. Toda vez que a gente expande, faz um bairro novo, que nem a gente já fez, a gente precisa escalar o serviço, né? Porque precisa ter serviço por perto, tem que fazer barraca de comida, tem que fazer posto de água, tem que fazer tudo, né? Todo detalhe aí, todos os serviços que a gente precisa, né? Aumenta o custo logístico, agora tem que andar mais tempo pro trabalho e tudo mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu já peguei, né? Na verdade, a tecnologia de aprimoramento das casas, inclusive tem uma segunda que dá pra fazer, é o segundo andar, né? Só que eu não tenho ela liberada ainda. E eu vou, basicamente, a partir de agora, aprimorar as casas que eu já tenho pra ver o tanto que eu consigo ganhar a mais, tá? E no caso, eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso no caso, né? Porque eu sei que tem como aprimorar elas aqui. Aqui, ó. Aprimorar casas, exatamente. Dá pra ver que cada casa que eu aprimorar, eu gasto 20 de pedra lapidada, 20 de madeira, não gasta ferro, como eu imaginava que ia gastar, talvez somente os apartamentos gastam ferro. Não, nem os apartamentos. Então, basicamente, o que eu vou fazer é aprimorar tudo. E eles aprimoram na hora, instantaneamente. Pô, esse é bom, hein? Isso aí é muito bom, cara. Isso é bom demais. Inclusive, já acabou minhas pedras lapidadas. Eu consegui aumentar o tanto de casa? Consegui, cara. Mas eu vou precisar de aumentar muito mais. Muito mais. E aí, meus amigos? Eu tenho 749 mil no bolso, né? Temos dinheiro parado. Fabricar toda essa pedra lapidada vai demorar. Vai ser difícil pra caramba. Então, eu prefiro simplesmente vir aqui e comprar, tá? Eu consigo comprar quantidades cavalares de material, tá? Mas, no caso, eu vou ter que procurar a melhor, né? Esse cara aqui vende a 209. Esse cara aqui vende a 192. Esse parceiro aqui do norte é muito melhor, né? Vou comprar aqui algo em torno de 500, 600 mil, né? De pedra. Vai dar 1.500 e tanto. O que é coisa pra caramba, né? Vamos falar a verdade. Eita, o cara pediu... Nossa, o cara pediu a cidade no meio da troca, mano! Não que essa cidade aí faça falta, porque é uma ilha. Mas, pô, mano, isso nunca aconteceu antes, tá? Vou voltar, obviamente. Perfeito. Agora eu fiz manual mesmo, tratado. Cara, nunca aconteceu de eu botar o botão de troca, que é o botão automático de troca, e o cara meter um feudo no meio da troca, né? Mas tudo bem. Certeza a primeira vez. Enfim, agora vai chegar uma burduada aí. Já vai ser o suficiente pra gente aumentar bastante o número de casas evoluídas, né? E vamos ver se isso aí vai conseguir acabar com a falta de moradia, tá? Eu, sinceramente, não acho que vai acabar com a falta de moradia, mas se precisar de construir casa, pelo menos eu vou precisar de construir muito menos do que eu estava esperando, tá? O que já me ajuda, né? Qualquer tanto aí que diminuir já ajuda demais. Então vamos esperar, tá? Vamos esperar pra ver. Mas, meu amigo, cada casa dessa daqui, só pra vocês terem noção, tá? Tá cabendo cerca de quantas pessoas, velho? Quantos moradores cabem numa casa dessa daqui? 14 pessoas. Nu! É muita coisa. Isso porque ainda tem mais uma evolução pra fazer, né? Só não tem ano ainda. Ah, e lógico, vou emancipar todos os humanos, tá? Eles vão entrar todos aí na população, né? Nossa! Mas aí que tá, eles entraram na população, só que eles diminuíram a lealdade pra 56! Porque eles entraram com fome, né? Eles estão cheio de necessidade. E aí eles diminuíram a média. Tá subindo de novo, né? Mas espero que não tenha onda de emigração no meio do processo. E bem, senhores, onda de emigração não rolou. Mas rolou uma sobra de mão de obra nunca antes vista. 276 pessoas, tá? Cara, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo um mutirão aqui pra gerar emprego pra galera, tá? Eu tô basicamente colocando uma porrada de estação, de trabalho, tudo em volta da cidade pra colher pedra, colher madeira. Porque enquanto eu não tenho indústria, né? Pra empregar essa galera. Alguma coisa eles têm que fazer, senão eles vão ficar muito putos. Porque eu desempregar... Apesar de falta do mundo de obra ser um problema grave, sem a gente entender o início da série. Desemprego é um problema ainda pior, pra ser bem sincero, tá? Porque diminui muito a felicidade. Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer um mutirão gigantesco. Cara, eu saí espalhando pra tudo quanto é lado aqui na cidade, tá? Em volta da cidade e tudo mais. E eu quero mostrar pra vocês o tanto que isso aí provavelmente vai impactar, tá? Porque a gente vai ter agora o maior nível de desmatamento que a gente já viu nesse jogo. Cara, eu tenho reservas de madeira gigantesca, né? Eu consigo armazenar aí cerca de 15 mil de madeira. E isso sem contar que eu também tenho aí um aumento da demanda, né? Nas carpintarias, porque agora a gente tem mais empregado e tudo mais. Inclusive tem alguns locais aqui no mapa que ainda tem pedra, como a gente pode ver. Eu tô aqui tentando selecionar os poucos locais que ainda tem pedra, porque eu tô sem pedra. Inclusive o fato de eu estar sem pedra fez com que as indústrias novas que eu tô construindo ali, elas não tão saindo como pedra, tá? Elas tão saindo como indústria, não, né? A estrutura de lama. Eu preciso de dar um jeito nisso, né? Mas enfim, além de todas essas pedras aqui que eu vou colocar pra galera colher, eu também vou colocar aqui pra eles derrubarem árvores, né? Muita árvore. Todas as árvores, basicamente. Tudo. Derruba tudo, tudo, tudo. É isso. Vai derrubar todas as árvores que tem aqui em volta da cidade. A gente vai ver isso aqui tudo ficando limpo. Tá vendo essa floresta aqui? Pois é, vai tudo sumir. Com o tempo, né? Obviamente não vai ser instantaneamente, porque demora demais, cara. É muita árvore. A gente tá na região de floresta, no final das contas, né? Não podemos esquecer. E além disso também eu vou caçar, né? Eu vou caçar todos os animais aqui. Só vou tentar evitar a extinção deles, né? Obviamente. Porque nunca é bom extinguir os animais, porque isso aqui pode em momentos de crise ser de grande utilidade, né? Então vamos tirar aqui essa parada aqui. Pega esses gados aqui, pega mais um bocado dessas lagartas aqui. E é isso. Bora então meter marcha e vamos ver, cara. Nossa, vocês vão ver agora a gente indo pra tudo quanto é lado aqui, velho. Galera, indo tudo pro interior, trabalhando ali. Olha o tanto de gente. Tá vendo? Olha aqui. Tudo gente indo lá. Os multirões que a gente construiu. Experiência recebida. Mais de 100 nas nossas forjas, resultado da experiência combinada. Opa! Porque eu aumentei o número de pessoas trabalhando na forja. Finalmente a nossa forja está trabalhando em 100% da sua capacidade, tá? Coisa nunca antes vista, diga-se de passagem. Mas agora está acontecendo. E bem, senhores. Seguinte. Passou-se um tempo e depois que eu comprei aquele tanto de escravo e os humanos foram emancipados. Eu até consegui aqui, tá? Aprimorar um monte de casa. E a gente está com 350 casas sobrando. Bastante gente. Tem 100 humanos sem teto. Eu não estou entendendo porque eles estão sem teto, pra falar bem a verdade pra vocês. Mas que eu tenho casa pra essa galera aí, eu tenho, tá? De qualquer forma, eu coloquei aqui algumas outras coisas na parte econômica, né? A gente está recuperando aqui a grana agora. O que está mais complicado, vale a pena dizer. Porque, bem, agora eu estou produzindo equipamentos militares e não pra exportação, que nem eu estava fazendo, né? Com ferramenta. Depois eu tenho que voltar a produzir ferramenta. Mas eu consegui aumentar o número aqui de armaduras, tá? Na minha linha de frente aqui. Coloquei aqui dois níveis, né? De armadura. E agora eu vou começar provavelmente ali a produzir um pouco de ferramenta e começar a produzir as reais armas boas e decentes pra se utilizar na linha de frente. Assim como escudos também, tá? Porque, eu não sei se vocês repararam, mas até agora a gente não fez nada em relação a escudo. Inclusive, eu estou vendo aqui que por algum motivo eles não têm treinamento nenhum de corpo a corpo. Pelo menos um grupo, né? Um grupo não tinha. Mas o outro até é que tinha. Como que esses caras estavam sem nenhum treinamento, meu Deus? E, bem, na parte de armaduras de couro, eu não vou mexer, porque no final das contas eles são arqueiros, né? E, na verdade, a ideia vai ser equipar os arqueiros com falcatas, tá? Pra eles conseguirem ter alguma coisa em relação a dano corpo a corpo. Que nem a gente fez com os bandidos, né? A gente viu os bandidos, na verdade. Eu estou me inspirando na build que eu vi dos bandidos. Mas, de qualquer forma, o que acontece, tá? Estou tendo problema com a submissão dos escravos. Como é que eu estou fazendo, né? Pra me lidar com isso daí? Basicamente, eu estou vindo aqui na prisão, pegando prisioneiros humanos, escravizando eles e emancipando eles, tá? Com isso, eu estou conseguindo meio que controlar. A felicidade sobe, desce, tá um negócio meio mais ou menos. Mas o que eu estou percebendo, que realmente está impactando muito na felicidade, inclusive, eu não tive nenhuma mudança significativa nas religiões, tá? Quando eu proibir aqui o chimaturismo, o chimalorismo, eu proibi eles e realmente não funcionou, né? Não deu nada. Então, eu vou liberar, tá? Porque, no final das contas, eu estou precisando de felicidade pra tentar deixar as coisas um pouco mais estáveis, né? Pô, eu basicamente peguei, sei lá, velho, 500 de população do nada, assim, né? Do dia pra noite. Muita coisa. Muita pressão. Mas, de qualquer forma, o que eu vou fazer aqui é, basicamente, investir em religião, tá? Religião, na verdade, galera, é uma parada que eu vi pouco no jogo, né? A gente, basicamente, desde o início do jogo, tem apenas 4 instalações religiosas na cidade inteira, tá? Uma cidade que hoje tem quase 3 mil habitantes. E desde quando tinha 100, é a mesma coisa. Que é, basicamente, 4 santuários, tá? Um pra cada vertente religiosa. Basicamente, o que eu fiz foi só aprimorar esses santuários, né? Eu não fiz mais nada. Eu só aprimorei eles ali um pouquinho e acabou, né? Se limitou a, basicamente, isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer templos religiosos, tá? Pra ver se eu consigo melhorar até a submissão aí dos escravos e melhorar a satisfação do cidadão também. E, bem, senhores, eu tava dando uma olhada aqui pra pegar a tecnologia, né? Do templo. E eu vou precisar de 5.500 de pesquisa. Eu não tenho isso, né? Eu não preciso nem de dizer isso, na verdade, né, galera? Eu não tenho esse stand de pesquisa nunca. Sendo assim, eu vou, basicamente, colocar alguns outros santuários, tá? Ao invés de fazer um santuáriozinho pequenininho, eu vou colocar um santuáriozão grandão em alguns pontos da cidade. Pra cada uma das vertentes mesmo, tá? Apesar de eu ter essa vontade, eu tava com esse teste, né, de ver se eu consigo ali meio que guiar um pouco ali a religião na galera. A verdade é que eu acho que não compensa mesmo, né, eu fazer esse tipo de coisa. Sendo assim, então, eu vou colocar aqui, ó, um grandão aqui do, tipo, turismo. A gente vai colocar outro aqui grandão, aliás, do Amion, no caso. Depois a gente vai colocar um grandão aqui do Arturi. E vamos colocar outros. Provavelmente que eu vou fazer um blocão das religiões também, na verdade. Acho que vai ser melhor a gente centralizar aqui. Até porque aqui tem muita gente trabalhando aqui, cara. A densidade de população nesse lugar aqui é gigantesco, tá? Apesar de ser o último bairro que eu construí, é o bairro mais populoso da cidade definitivamente. E, senhores, é o seguinte, tá? Enquanto as obras ainda estão rolando aqui embaixo, eu tive que parar. Porque eu acabei de receber um aviso aqui, tá? De que estamos tendo, inclusive teve uma demanda da mulher aqui, tá? Ela tava me ameaçando de novo, é? As relações ali com os vizinhos ali ficaram complicadas. Mas dá pra ver aqui, né? Quatro dias atrás teve um alerta aqui de que os escravos estão planejando uma revolta. Eu pensei que eu ia ter tempo de construir os santuários. Eu coloquei já pra fazer, tá? O que deve melhorar um pouco essa questão da submissão. Porque a religião tá sendo o pior de todos os pontos aqui. Pra manter os escravos em ordem. E também a população, tá? A religião também tá bem ruim aqui na questão da boboazão. Mas, como a gente pode observar, é... Eu tô fazendo, tipo, duas praças gigantescas, tá? Essa daqui, né? Com bastante estátua, bastante coisa que vai aumentar a doutrinação também, tá? Que, basicamente, a gente tá fazendo figura pública, né? Cultos à personalidade. E isso daqui deve dar uma ajudada pra gente. E do lado de cá também, tá? Tô fazendo outra aqui. Esse daqui, inclusive, tá saindo já, né? Já tá ficando pronto. Inclusive, tá ficando pronto. E a carga, por exemplo, ó. Dá pra ver que a carga aqui, né? De uso tá em 100% já, né? Eu vou ir até aprimorando eles aqui de uma vez. Inclusive, as estátuas aí, tá vendo? Já tá ficando pronto. Os obeliscos também. Vai ficar legal pra caramba. Mas, enfim. Vai demorar muito tempo. A verdade é essa, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas o meu estoque de pedra tá cheio. E não é porque eu tô pegando pedra, não, tá? É porque, no final das contas, eu estou... Basicamente, importando a pedra. Pedra é muito barato, né? Então, dá pra importar de boas que a gente consegue tranquilamente. É muito, muito barato mesmo. Inclusive, meu Deus do céu, que tanto de gente é essa daqui? Jesus Cristo. Mano, por que os meus anões estão todos aqui, mano? Eu acho que é porque eu dei um dia de folga pra eles, tá? E eu dei realmente um dia de folga pra eles. Meio que eles estão tudo lá. Mas, de qualquer forma, eu não tenho como. Eu vou precisar de emancipar alguém. Inclusive, se vocês forem olhar aqui, ó. Dá pra ver que das raças que tem pra gente aceitar, Uma delas não dá pra aceitar mais, que é os Gartimis. Por quê? Porque eu liberei alguns deles, né? E eu fui lá e prendi eles de novo. Só que dessa vez eu vou liberar alguns anões, tá? E qual que vai ser a ideia? Eu vou liberar esses anões e eles vão virar cidadão mesmo, tá? Eu não vou aceitar imigrante nem nada. Eu vou deixar dois anões ali só pra dar esperança e aumentar a emancipação, a submissão deles, tá vendo? Porque a gente vai criar falsas esperanças, basicamente, né? Nos escravos. De que eles podem um dia aí se tornar... É, né? Não deu tempo. 737 escravos se juntaram à revolta. Merda! Caralho! Que merda! A ideia seria basicamente emancipar os caras pra depois a gente ir lá e prender eles de novo, tá? Mas, enfim, né? Juntou uma porrada de escravo aí. Dá pra ver, né? Inclusive, na verdade, eles estavam juntando aqui. Que era justamente pra fazer essa merda toda aí, né? Cara, eu tenho um exército muito bem treinado. Eu duvido muito, de verdade, que eles vão conseguir aí manter, né? Essa revolta aí. Foda-se que eu vou perder dinheiro, né? Porque eu comprei a porrada de gente. Mas, pelo menos, isso daqui deve resolver qualquer questão que a gente tenha, né? Isso aqui deve resolver os problemas de instabilidade que a gente tá tendo. Então, vou pegar aqui, né? Vou tentar posicionar da melhor forma que possível todos os meus arqueiros, os caras do melee aqui, né? Do corpo a corpo e tudo mais. Eles não podem entrar na cidade, né? Eu vou tentar segurar justamente no portão. Inclusive, eu preciso deles rápido ali. Vai, 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 meu filho. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Olha lá, tô chegando já. Perfeito. Chegaram. Ah, eles tão entrando pelo buraco! Malditos! Tá, ok. A gente vai sair, então. A gente vai enfrentar eles na raça mesmo, né? Não tem problema. Mano, é muita gente, velho. Cara, é muita gente, mano. Eu preciso sair com os meus arqueiros pro lado de fora porque aqui não vai dar pra ficar de boa, não, mano. É muita gente. Cara, o meu exército de corpo a corpo tá indo muito bem, tá? Estão conseguindo enfrentar eles ali tranquilo, na verdade. Eles acabaram de fugir, na verdade. Sobrou só os meus arqueiros agora, velho. Cara, eles nem morreram, tá ligado? Eles nem morreram nem nada, não, velho. Eu não entendi direito o que aconteceu. Tem alguns ali que ainda tão existindo. Eu não sei se é dos arqueiros ou se é dos escravos. Mas só sei que os meus arqueiros estão indo muito bem. Diferente dos caras do miri, né? A única diferença aqui é que eu tenho que tomar muito cuidado pra que eles não peguem a gente de calças baixas, né? É o mesmo combate que a gente faz, né? Experiência perdida, o número de funcionários ali diminuiu. Normal. Cara, é muito, é muito escravo, mano. É 700 e... Mano, é muito escravo. Você tá doido. Cara, será que eu consigo chamar a ajuda do exército aqui? Eu vou tentar, tá? Tomar a ajuda dele aqui. Vou ver se eu consigo. Meu exército, inclusive, tá com 1.260 de força. Se ele conseguir chegar aqui, a gente consegue tranquilamente. Mas eu tô fazendo isso só pra gente ter certeza de que eu vou conseguir enfrentar isso daqui. Mano, é muita gente, velho. Meu Deus do céu. É muito, muito, muito escravo, mano. Amigo, por favor. Ah, quem fugiu foi um grupo de arqueiro, galera. Não foi o cara do melee, né? O cara do melee tá aqui ainda. E tá muito bem, diga-se de passagem, né? É, ok. Cara, o foda é que eles tão enfrentando um monte de civil ali, mano. Nossa, minha população tá despencando, cara. Meu amigo. Que merda essa revolta, cara. Não, olha isso aqui só. Olha o massacre que eles tão fazendo aqui, cara. Jesus Cristo. Você tá maluco. Bem, pelo menos pelo que eu tô observando aqui, eles não tão tirando, não tão fazendo nada, né? Então a gente consegue ir aos pouquinhos aqui fazendo as mudanças necessárias pra segurar eles. Vou ali tentar continuar acertando essa galera aqui que tá fazendo um pequeno massacre, né? Cadê o meu exército? Cara, ele não veio até agora, né? Filho, vamos? Vamos andar? Olha lá, meu filho. Obrigado. Tá, deixa eu voltar pra cá. Cadê o meu exército de melee? Esse aqui. Frente a esses caras. Mano, que exército de melee, velho? Esse aqui é os arqueiros. Vem pra cá. A nobreza pereceu um dia triste. O nosso reitor da universidade faleceu hoje. Sua posição agora está bacana. Provavelmente eles mataram eles, né? Cara, olha isso, mano. 1.570! Meu Deus, eles estão fazendo um massacre. Ixi, a moral de uma das minhas tropas caiu. Ah, meu Deus do céu. Exército, por favor, vai lá, mano. Ajuda nós, velho. Ah, meu Deus! Tá, o que eu poderia fazer aqui? Cara, não dá pra mudar os equipamentos desses caras agora, né? Tá muito em cima da hora. Talvez até dá, na verdade. Eu vou tentar colocar aqui... Umas armaduras, tá? Nas guarnições que eu ainda não coloquei armadura. Bem, coloquei umas armaduras nos caras ali, apesar de que eu acho que não vai fazer muita diferença, pra ser bem sincero. Cara, eu consegui até o momento acabar com cento e poucos aqui, tá? Tô tentando avançar ali mais, né? Pra ver se eu consigo segurar eles. Cara, é muuuuuito maluco, velho. É muita gente. É muita gente. O moral aqui das minhas tropas despenca, cara. Por causa da quantidade. E, sinceramente, eu não sei se eu consigo, né? Faço as tropas da cidade se juntarem a esse exército. Na verdade, é o contrário. Eu preciso das tropas do exército se juntarem à cidade, né? E eu não consigo, né? Eu não consigo mandar o meu exército, a minha tropa, lá pra dentro da cidade. O que é uma bosta. E bem, senhores, eu lá vou aqui na briga ainda, tá? Ainda estou aqui, tá? Tentando lidar com eles. Consegui reduzir pra 566 aqui, inimigos. Eu não garanto que eu vou conseguir vencer esses caras. E nada garante que depois dessa treta toda aqui, eu vou conseguir sobreviver. Porque é muita gente, cara. É muita gente. Tipo, é uma força de trabalho que eu tô perdendo. Que eu não poderia. Entendeu? Eu não tenho o luxo de poder perder, né? Essa força de trabalho. E, cara, eu não consigo entrar como exército na cidade, mano. E, bem, senhores, deu ruim, tá? Deu ruim por dois motivos. Eu não perdi a batalha. Na verdade, eles não precisam ganhar a batalha pra me matar. Porque, apesar da batalha que está ainda acontecendo, né? A gente tem 69 arqueiros. E os arqueiros basicamente estão sem munição. Agora eles estão recuperando a munição ali e tudo mais. E eu consegui, sei lá, diminuir o exército deles em 200. Se eu tivesse a minha outra top de arqueiros, seria um pouco mais fácil. Mas é só eles manterem aqui a briga, né? É só eles manterem isso daqui. Esse cerco, basicamente, que eles estão fazendo. Porque a minha cidade colapsou, né? Ela já colapsou. Estou com 1.380 só. Estou com déficit de trabalhadores de 1.140. Enfim, está tudo colapsado. Não tem mais serviço. Não tem nada, tá? Já não tem mais acesso a bodega nenhuma. Fome também não tem, né? Porque a população morreu. Foi um massacre. Olha isso aqui, meu amigo. Jesus Cristo. Olha isso, cara. Olha o tanto de corpo aqui. Vocês estão vendo isso? Jesus. Pelo menos está do lado aqui do cemitério, né? E nem restou muita opção, não, cara. Vou ter que voltar. Ah, e sobre o exército aqui. Eu pesquisei na internet e não consegui encontrar nenhuma maneira de colocar esse exército dentro da minha cidade. Se isso fosse possível, eu conseguiria defender tranquilamente, né? Mas... Não, não foi. Não foi possível, não. Infelizmente. Eu não consigo interceptar a minha cidade, né? Eu não consigo mandar esses soldados lá pra dentro. A não ser que esses soldados sejam soldados da minha cidade, né? Então, fica complicado, né? Ah lá, até tem como eu retribuir o exército, né? A divisão de um exército pra outro. Mas não vai entrar dentro da cidade, né? Basicamente. Ai, caralho. Será que eu consigo tirar esse exército daqui? Quer ver? Vou desbandar esse exército porque não tem nada. E vou tentar interceptar a cidade. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Exatamente a mesma coisa. Ah, que merda. E bem, fingindo que nada disso aconteceu. Ainda bem que esse jogo tem autosave. Eu voltei aqui um pouco antes, né? De eles começarem a se juntar. Eles já estão se juntando ali, na verdade, né? E eu vou dar aqui, né? Um pouco de emancipação, né? Como eu disse. Eu vou emancipar uma galera aqui, tá? Devo emancipar aqui uns 17 Dondorians. E ver se vai dar certo, né? Se não der certo, eu já vou preparar aqui. Porque esse aqui é o autosave mais antigo que eu tenho, tá? Então é aqui ou nada. Eu também vou aqui já fazer um front, tá? Eu já não vou nem perder muito tempo, não. Eu vou fazer um front com todas as minhas tropas agora, né? Bonitinho aqui. Bem posicionado. Pra acaso não resolver o problema, né? Porque, bem, dá pra ver claramente que a submissão deles está em 298%, né? Depois que eu liberei 17 Dondorianos aí. E, é, eles vão de todo jeito se virar contra mim. E... Só que dessa vez a história vai ser diferente, eu acho, tá? Vamos ver. E, bem, dessa vez, senhores, tudo está indo tranquilo, tá? Isso porque, bem, eu consegui manter os meus arqueiros. E outra coisa, eu tirei os arcos que eu estava usando no mapa do exército que estava fora e que eu não consigo chamar pra cidade. E eu coloquei todo esse equipamento nos arqueiros aqui de dentro, tá? E funcionou muito bem, cara. Aí, ó, 421, eu basicamente não perdi pessoas na batalha, mas eu estou perdendo pessoas pra imigração e outros fatores, né? A galera tá morrendo também de fome, a distribuição de comida e tudo mais tá comprometida. E eu vou perder de todo jeito, né? Não tenho o que fazer. Eu vou perder bastante coisa de toda forma. Mas, como podemos observar... Aí, ó, emigrantes. Ô, desgrama. Pô, que foda, né, véi? Pô, eu não esperava essa onda de protesto dos escapos, cara. Eu, no último momento, eu ainda melhorei ali a submissão dos caras. Não é possível, meu amigo. Não é possível. Enfim, né? Não adianta chorar pro leitor derramado. Vamos... Eu vou tentar avançar aqui no meio deles mesmo. Vou ver se eu consigo aqui... Porque eles estão no meio da floresta. Eles estão se defendendo, né? Porra, meu amigo. Aí tá complicado, né? É, eu não consigo atacar eles. Bem, eu vou ter que pegar eles no meio do mato, né? Não tem jeito. Vou ter que atacar eles lá. Pra cima. Vou pegar aqui os meus arqueiros. Vou avançar pra cá. Pra ver se eu consigo achar eles. Não dá pra achar eles, né? Simplesmente. Esses caras aqui, quanto que diminuiu a minha população? É, minha população diminuiu razoavelmente. Mas agora estabilizou. Perdi bastante, gente. Mas ainda poderia ter sido bem pior. Agora é só avançar em cima desses caras aqui. E já era. Vamos chegando perto só pra fazer pressão na moral deles. Pronto. Brigas. Entre cidadão Manitlap e um monte de gente. É os escravos que ainda mantiveram, né? Esses daí foram os que mais sofreram. Vou falar pra vocês. Eu vou atacar ele aqui e pressionar. Pronto. Acabou. Revolta esmagada. O que que sobrou de um escravo aqui? Cara, não deve ter sobrado quase nada. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Cara, 127. Puta que barulho, meu amigo. É, galera. Eu acho que eu vou ter que fazer um pequeno esforço. Tá? Pra retornar à normalidade. Pelo menos a felicidade está controlada. Os escravos agora não me dão dor de cabeça. E estamos construindo santuários. Que, diga-se de passagem, se eu tivesse construído santuários antes, eu provavelmente não teria passado por isso, tá? Mas, felizmente, a gente tem economia pra manter tudo operando aqui bonitinho. De qualquer forma, é isso, galera. Eu vou encerrar de vir por aqui, então. Próximo episódio. Eu pensei que ia ser guerras e tudo mais. Mas ia ser eu reconstruindo, pelo menos, aquilo que eu perdi, né? Porque o bagulho ficou louco. O bagulho foi tenso. E... Também eu vou ver se eu já consigo, né? Equipar os exércitos da maneira correta. Fazendo um template lá e tudo mais. Até porque eu tô com muita ferramenta, cara. Eu acho que vai dar pra comprar tudo muito rápido, pra falar a verdade, né? Vai dar pra repor, né? Os escravos também. O que vai ajudar ali a repor a mão de obra também. Cara, a gente perdeu muito, gente, velho. Tá tendo onda de imigração ainda, né? A galera ainda tá indo embora, na verdade. Mas, enfim. Foi isso aí por aqui, tá? Gostou, por favor, se inscreveu no seu like. Se inscreveu no canal, igual pra seus amigos. Mas é nóis. Tamo junto. Olha lá pra próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.